Oi, eu sou o Chamao e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a se inscrever aí, clica no botão vermelho que tá aí abaixo, escrito INSCREVA-SE. E peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. E se quiser também me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Então, dados recados, vamos pro caso. Carly Lewis nasceu em Traverse City, uma cidade localizada em Michigan, nos Estados Unidos, no dia 15 de junho de 1994. Seus entes queridos diziam que ela era um imã de amigos, devido a sua personalidade extrovertida. Inclusive, ela costumava fazer pulseiras ou dar presentes para suas amigas. Depois de terminar o ensino médio, ela planejava se tornar uma ortodontista ou frequentar uma escola de beleza. Por causa do divórcio entre seus pais, sua custódia foi dividida e ela passava semanas alternadas com cada um deles. Em um determinado momento, Carly e sua mãe acolheram Robert Schuander, um colega de classe do irmão mais novo dela. O Robert era o filho de um policial e ele tinha 17 anos na época. Isso foi por volta do ano de 2011. Robert Schuander foi expulso da casa de sua família por fugir em dezembro de 2010. Após uma discussão explosiva com seu pai, ele foi expulso e forçado a viver nas ruas. Segundo o jovem, ele passou a primeira noite na casa de um amigo e depois saiu vagando de lugar em lugar. No meio disso, ele passou uma noite em Pits Place, um refúgio para jovens sem teto, mas fugiu de lá no dia seguinte. O pessoal do refúgio ligou para os pais dele, mas o jovem não queria que seus pais soubessem onde ele estava ou que ele estava precisando de ajuda. Apesar do pai de um amigo dele não ter gostado nada, o Robert acabou passando cerca de 3 meses na casa de um amigo. Na casa desse amigo, ele não recebia comida e ficava no porão, que era muito frio. Mesmo assim, ele conseguiu passar o inverno. A segunda casa que frequentou era a mais bonita, com melhor comida e hospitalidade, mas o jovem foi mandado embora porque deixou seu bong lá por acidente, revelando seu uso de maconha. Foi aí que ele conheceu Mitchell Lewis, irmão de Carly. Robert afirmou que Mitchell era um modelo para todos na escola. Depois de saber sobre sua situação, Mitchell o convidou para morar com sua família. Apesar de não ter uma ficha criminal, o Robert já tinha um histórico com conduta sexual criminosa. De acordo com relatos, o diretor da escola o temia por causa de seu comportamento cada vez pior. Sem saberem de nada disso, os Lewis deixaram que ele ficasse em seu porão. Em troca, o jovem se ofereceu para fazer as tarefas domésticas. Depois de um começo difícil, Robert disse que ele e Carly acabaram se tornando amigos. No entanto, outra fonte diz que os dois não se davam nada bem, mas andavam e fumavam maconha juntos. Lentamente, ele se transformou em um pirralho teimoso, se recusando a cumprir qualquer um dos deveres que originalmente havia concordado em assumir. E até mesmo se trancando em seu quarto para evitar ter que interagir com alguém. A mãe de Carly finalmente explodiu de raiva quando ele ignorou seu pedido para juntar as folhas do jardim. Como ele não o fez, ela lhe deu uma semana para fazer suas malas e partir. Como foi ordenado, Robert fez sua mala e partiu em torno de maio daquele ano. O jovem se mudou para um barraco que construiu com restos de um prédio abandonado. Já na noite de 2 de junho de 2011, Carly foi vista pela última vez saindo da casa de uma amiga nas proximidades de seu local de trabalho, por volta das 5 e meia da tarde. Mesmo tendo deixado seu cachorro Yoda no apartamento de sua amiga, ela parou em um mercado local naquela noite, a caminho de casa. No entanto, a jovem acabou no barraco de Robert. O que levou Carly para a morada dele permanece um mistério até o dia de hoje. Ela pode ter ido ver como ele estava, ou simplesmente ido fumar maconha. O que importa é que Carly foi até lá e encontrou uma TV e outros itens pessoais que Robert havia levado de sua casa. Uma briga entre os dois começou com Carly supostamente dizendo o seguinte. Minha mãe nem gosta de você. Você é demais pra ela. Se ela não tivesse conhecido seu pai no colégio, nunca teríamos convidado você para ficar conosco. Após isso, se seguiu um confronto violento. Robert disse que Carly o provocou até que perdesse o controle, o pressionando constantemente. A Carly teria sido sufocada por ele até perder a vida, e o jovem ficou com o corpo dela no local por cerca de uma hora. Naquela mesma noite, Carly Lewis foi dada como desaparecida. Ela não tinha telefone, e seus pais contataram pessoas com quem ela trabalhava numa pizzaria. No sábado, ela deveria receber seu contra-cheque, mas nunca apareceu para buscá-lo. Embora muitos panfletos tenham sido enviados e a polícia tenha recebido muitas dicas, o desaparecimento dela permanecia um mistério. Após ceifar a vida de Carly, Robert começou a contatar vários de seus amigos. Inclusive, ele teria ligado para uma amiga e pedido que ela levasse alvejante e sacos de lixo para seu barraco. Quando ela atendeu seu pedido e levou os itens até lá, Robert fez com que ela o ajudasse a criar um álibi para o dia que Carly desapareceu. Quer dizer, no dia que ele ceifou a vida de Carly. Durante a primeira semana após o crime, Robert transferiu os restos mortais dela para um monte de areia próximo. Poucos dias depois, ele foi à polícia e fez declarações contraditórias, o que os levou a fazer um teste de polígrafo. A falha no teste resultou em uma confissão, e seu relato dos eventos causou sua prisão posteriormente. A polícia, liderada por Robert, levou um total de 12 dias para localizar o corpo de Carly em uma pilha de areia. Seu corpo tinha 10 perfurações e foi descoberto em um saco de lixo. Segundo as autoridades, ela teve uma morte agonizante que durou ao menos uma hora. Já no dia 19 de outubro de 2011, o julgamento de Robert começou. Um sargento da polícia não conteve suas lágrimas ao dizer, durante o julgamento, que o corpo de Carly estava tão danificado que ele não conseguiu identificá-la no necrotério. Duas testemunhas, incluindo uma que chamou Robert de seu melhor amigo, disseram à polícia que ele já havia lhes confessado que pretendia ceifar a vida de Carly. Não haviam evidências suficientes apontando para um estrangulamento, mas o legista da promotoria determinou que a jovem perdeu sua vida devido a vários ferimentos à faca, incluindo uma incisão profunda na parte superior esquerda do tórax. Além disso, ela tinha algumas feridas de autodefesa. O legista acrescentou que o pulmão dela foi perfurado e que ela teria sobrevivido se tivesse recebido cuidados médicos rapidamente. Por sua vez, Robert disse que a sufocou simplesmente para acalmá-la e acrescentou dizendo o seguinte... Se ela nunca tivesse começado a discussão, isso não teria ocorrido. Ele alegou que não tinha intenção de cometer o crime e também disse que fez tudo em legítima defesa, mas o tribunal posteriormente refutou essa hipótese. Os advogados de defesa disseram que a polícia usou uma sonda de metal para desenterrar o corpo de Carly, e foi isso que causou os ferimentos nela. Porém, isso foi refutado e ficou determinado por meio de análise genética que o sangue encontrado em uma tesoura descoberta na casa de Robert provavelmente pertencia à jovem. Finalmente, no dia 26 de outubro de 2011, Robert Schwander foi considerado culpado de assassinato em segundo grau e condenado a pelo menos 40 anos de prisão. Com base nas regras que são usadas para dar sentenças, Robert poderia ter pego de 13 anos e meio à prisão perpétua. Logo quando a sentença saiu, os repórteres foram informados de que Robert iria recorrer, porque a sentença dada pelo juiz Powers foi três vezes maior do que o mínimo que deveria ser considerado. De acordo com a ordem do Tribunal de Apelações de Michigan, em fevereiro de 2013, o juiz teve que explicar por que deu a Robert uma pena de prisão mais longa do que as diretrizes dizem que ele deveria ter dado. Ou, ao invés disso, o juiz teria que dar uma nova sentença. O que ele fez foi apenas cortar dois anos da punição, esperando que isso fosse o suficiente para deixar o tribunal feliz. No entanto, em abril de 2013, o Tribunal de Apelações disse que aquela condenação não estava de acordo com o crime. E o Robert foi submetido a um novo julgamento perante um juiz diferente. Em 2014, outro juiz, o juiz Rogers, reafirmou a sentença de 40 anos imposta no primeiro julgamento, alegando que o crime havia sido planejado com antecedência. Porém, no outono de 2021, Robert apelou da sentença e o tribunal negou seu pedido. Não satisfeito com isso, no dia 19 de agosto de 2022, aos 28 anos de idade, ele entrou com seu quinto recurso na tentativa de fazer o tribunal reduzir sua sentença, argumentando que sua pena era muito dura. Ele também afirmou que sua defesa era fraca. O seu recurso foi negado e o juiz manteve a sentença de 33 a 50 anos de prisão. No entanto, Robert é elegível para ser solto no ano de 2044. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma que eu narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se vocês acham que essa sentença foi adequada ou se seria muito melhor a pena de prisão perpétua. Na minha opinião, teria que ser uma prisão perpétua porque, como ele teve a premeditação, ele já tinha dito para várias pessoas que pretendiam fazer aquele crime, então eu acho que ele deveria sim pegar essa pena. E, pelo fato dele recorrer tanto da sentença, mostra que ele não se arrependeu nem um pouco do que fez. Mas essa é a minha opinião e eu quero saber a de vocês, então deixem aí nos comentários. Se você gostou da minha narrativa, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, e se quiser e puder, se torne um membro, porque isso ajuda demais. Além de você ajudar o canal financeiramente, você também tem acesso ao nosso grupo exclusivo para apoiadores, que fica no WhatsApp, e o seu nome aparece aqui, junto com o nome de todos os membros. Então, se quiser e puder, se torne um membro também, porque ajuda muito. Por hoje é só, até a próxima e tchau!